Surprised! E eu preciso contar algo pra vocês, no final do último vídeo, por causa das minhas mudanças no time, eu senti que ele tava bem desnivelado, então eu fui treinar um pouco off-camera. O que aconteceu? O meu Togepi Snips, aliás gente, que nome horroroso que deram pro Togepi, coitado. Ele evoluiu! Eu não esperava que ele fosse evoluir, então agora eu tenho um Togetic. Gente, eu fiquei muito surpreso, porque assim, eu nem cheguei a usar ele em batalha, ele subiu dois níveis e evoluiu. E olha que o Togepi só evolui por amizade, hein? Eu sei que eu dei o item lá pra ele pra aumentar a amizade, mas eu não esperava que fosse tão rápido. Então assim, mil desculpas por não ter registrado isso em câmera, porém, foi tão surpresa pra mim quanto pra vocês. Eu espero que vocês não se incomodem. Então dito isso, vambora pro episódio de hoje, que como sempre, eu espero muito que vocês curtam. Bom, vamos lá então, gente. Se vocês ouvirem o Balor no fundo, desculpa, é porque começou a chover agora. E como eu não tenho muito tempo livre pra gravar, eu tenho que aproveitar essa hora e infelizmente a chuva coincidiu. Vamos continuar... Pera, apareceu ali pra onde eu tenho que ir, mas eu não lembro. Acho que se eu abrir o mapa, me dá o objetivo. Vá ao cofre ao lado. Ah, encontre-se em outro lugar em Hammerlock. Ah, tá. Eu preciso ir ao cofre. Capitei. Gente, eu... Total, nem lembrava o que o presidente falou no último episódio. Mas o cofre é pra cá. Mas ele não tinha falado que eu ia ter que... Oh. E o Ei, parece que você está indo bem colecionando as insignias de ginásio. Oi, Leon. Quanto tempo. Mas, Hop... Algo aconteceu com ele? I don't care. Ele estava agindo de maneira estranha quando eu o encontrei. Ok. Resolva-se com ele. Ele olhou pra mim e imediatamente disse... Sinto muito Lee. Pode ser a primeira vez que ele me pede desculpas por qualquer coisa. Eu não tenho ideia do que era. And this is my problem. Why? Talvez ele esteja se sentindo deprimido porque sofreu algumas derrotas difíceis em batalha. Ah, ele perdeu para aquele desafiante BD. É, ele perdeu, né? Quando você perde, você se sente deprimido. Mas não resta mais pra onde voltar. Mas você deve pensar no motivo de ter perdido. Você tá me dando essa lição de moral por quê, Leon? Foi seu irmão que perdeu, não fui eu! Você sabe, esse meu irmãozinho... Acho que até agora ele se tornou um treinador surpreendentemente ótimo. Parabéns, vai falar isso pra ele. Caramba, olha a honra! Quase esqueci minha reunião com o presidente. A Oleana realmente me faz ouvir quando estou atrasado. Agora, se eu pudesse me lembrar qual o caminho... De qualquer forma, eu diria que você deveria dizer oi para Raihan quando eu estiver aqui, Leeway. Ele é o maior rival que eu tenho e o último desafio que você terá que enfrentar no desafio de ginásio. Ah, eu achei que... Pera, agora eu tô confuso, porque eu achei que o ginásio dessa cidade já era o próximo. Mas ele é o último? Ele ainda deve estar ao redor do cofre. Se você se apressar, é por ali. A caminha da Rota 6. Eu tô bem confuso agora, o Leon me confundiu legal. Bom, enfim, vamos lá. O legal é essa interrupção do Leon. Ele falou, 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 falou um monte de coisa que não era pra eu ouvir. Era por mão dele. Eu não... tem horas que eu não entendo a lógica do... Da história desse jogo. Do enredo, aliás. Ataque X. Ei, thank you. Você é o Raihan, certo? Hello. Oh, você é cute. Ah, se não é o treinador endossado pelo campeão. Vamos recordar seu nome mesmo? Ah, excuse you, how dare you. Esqueci quem sou eu, eu sou a princesa suprema soberana. Ah, certo, Li Wei, eu mesmo. E se o próprio Leon reconhecer o seu potencial, acho que você se tornará um bom treinador. Mesmo assim, quem quiser desafiar o poderoso Raihan precisa provar que está preparado para ganhar primeiro sete insignias de ginásia. Eu já sabia disso. Ah, então você está aqui para ver nossos tesouros? Obter uma melhor compreensão da história dos Pokémon estudando certamente não é uma má ideia. Ok. Gosto do seu espírito, garoto. Siga-me, por que não? Mas eu queria ir para a rota 6. Tudo bem, a gente entra no cofre. Ahn... Vou te apresentar um dos meus cartões da liga. Ok. Mas eu realmente estou confuso agora, porque eu achei que ele já era o próximo líder. Agora vá, se é o cofre que você quer, está lá em cima. Eu não quero, eu quero ir para a rota 6. Mas, ok. Você precisa de permissão se quiser entrar no cofre. O líder acabou de me dar. Você não viu ali? Está fazendo o que aqui, tio? What the hell is this? Ah, eu não posso interagir com os troféus. Troféus. Qual é o plural de troféus, gente? Eu sou uma criatura burra. Oi. Hammerlock costumava ser o centro da região de Galar. Mantemos tesouros históricos no cofre. É só subir as escadas ali. Ok, let's go. Eu não posso entrar nessas portas, né? Não, ok. Vamos lá para o bendito cofre. O que será que tem nesse cofre? De tão importante assim. Oh! Tem algum item aqui? Não. Eles gostam de esconder item nos cantinhos. Ai, tem um aqui, tá vendo? Encantar! Pera, um dos meus pokémons tem esse... Ah! A Mintino tinha. Eu falo, um dos meus pokémons tem esse golpe. A Mintino tinha. Tem. A Mintino está... Tendo bem cuidado, espero. Lá naquela casinha. No meio da área selvagem. Ok, let's go. Oh, não. Não quero, não quero, não quero que a Sonya me interrompa aqui por quase 20 minutos. Posso voltar? Ai, eu não posso passar ali. Ai, vamos lá, vai. É. Você está aqui, infelizmente. E você também. Brilhante, não são? Não. É ótimo que ainda haja tapeçarias preciosas que possam nos contar a história de Galar. Os dois jovens assistindo uma estrela dos desejos. Um desastre ocorre, os dois jovens confusos. Os jovens olhando para a espada e o escudo que impedem o desastre. Os jovens sendo coroados. Erraram feio. Você não dá poder para jovens. Isso é um erro... Erro... Erro rude. Essas tapeçarias contam a história da criação de um reino de Galar. Eu gosto dessa música. Ficamos, jovem desafiante do ginásio. O que mais se destaca sobre eles? Ah... Existem dois heróis? Eu sabia. A estátua naquele hotel em Motostok só tinha um herói. Não importa como você a fatiasse. Mas, aqui temos claramente dois jovens. Havia realmente apenas um herói? Ou havia dois? E o que causou o dia mais sombrio? Eu espero que isso não seja algum paralelo entre mim e o Hop. Porque eu não quero dividir nada com o Hop. Tipo, ah, vocês vão dividir a carga dos ancestrais da região de Galar... Não. Não existe divisão entre mim e o Hop, ok? Obrigado por me deixar refletir algumas ideias. Acho que tenho algumas teorias agora. Vou pesquisar um pouco sobre as tapeçarias. Mas você tem o seu desafio de ginásio, certo? Estou torcendo por você. Então pegue alguns desses. Espero ver mais vitórias. Obrigado. Tchau, Sônia. Eu vim aqui só pra isso? Sério que o grande cofre da região de Galar tem quatro tapetes na parede e é isso? Ok. Ok. Isso foi um enorme, enorme, waste of time. Mas vamos em frente. Oh. As tapeçarias no cofre representam os heróis passados da região de Galar. Suponha que se temos algum herói moderno, ele deve ser nosso campeão Lyon. Ouça, Liyue. Seu objetivo é derrotar o astro Lyon. Por quê? Então passe pela rota 6 e treine ao longo do caminho para Stone... Stone Side. Stone Side. Ok. Vamos lá. Mas eu realmente achei que ele seria o próximo desafiante. Eu estava treinando a Hatena e eu... Oh, hello. Oh, você está indo para Stone Side, desafio do ginásio? Todo mundo sabe que a rota 6 leva a essa boa cidade velha. Boa cidade velha. Achei. Eu treinei a Hatena e eu fiquei maior feliz que o Togetic evoluiu. Até eu costumo falar Togetic agora. Porque... Eu achei que eles tendo o golpe fado, eles tinham vantagem contra o dragão. O ginásio dragão. Mas pelo jeito, não é a próxima cidade. É a área selvagem lá embaixo. Oh, meu Deus. Tem uma área inteira da área selvagem que eu ainda não explorei. Eu não vejo a hora do jogo deixar eu passar. O que está acontecendo aqui? Que Semicobra fofa. Basta olhar para esses olhos adoráveis. É o nosso dever, como equipe, é o garantir que o Silicobra tem um sono tranquilo e agradável. Como é você? Olá, se eu prometer não acordar o Pokémon, você vai me deixar passar? Claro, o prazer é todo nosso. O que está acontecendo aqui? Oh, Deus. Ah! Ah, Ei, Leeway, você está indo para Stone Onside, certo? Oi, equipe estérica. Suponho que vocês não vão nos deixar passar? Não, vocês crianças são barulhentas demais, concordo. Cara, eu sou super... Eu estou super concordando com a filosofia da equipe L até agora. Não podemos deixar vocês passarem. E nós, particularmente, não gostamos de desafiantes de ginásio. Com toda a sua agitação, o Silicobra certamente será acordada. Certo. O que você diz, Leeway? Se não passarmos por eles, não poderemos continuar no nosso desafio no ginásio Stone Onside. Eu vou lutar com eles, infelizmente. Sim, é esse o espírito. Vocês dois são muito barulhentos. Vão acordar a Silicobra agora? Eu juro, crianças hoje em dia... Bem, não temos escolhas. Temos que fazê-los desistir. É tudo pelo bem da Silicobra. Ok. Ah, eu achei que ia ser batalha em dupla, mas pelo jeito o Hopp não vai fazer nada. Para a surpresa de zero pessoas. Oh, a Rosélia está em primeiro, agora que eu lembrei. Que eu estava treinando e eu deixei ela em primeiro porque ela é o Pokémon mais forte do meu time. Enfim, Folha Mágica. Let's go, Rosélia. Ainda bem que eu treinei porque meus Pokémon estavam bem abaixo do nível 29. Eu tentei deixar todos eles na faixa do... Do 30, pelo menos, sabe? Pintar? Ok. Let's go. Boa. Ei, Snips. A Ratena ainda não foi para o nível 30. O Snips subiu de nível de novo. Faca de dois gumes. Não golpei esse. Faca de dois gumes. Um ataque imprudente e com risco de vida. No qual o usuário apressa o alvo. E isso também danifica bastante os usuários. Help to the no. Por que eu vou querer um Hopp desse? A equipe L está prestes a enviar Line Noob. Eu vou mudar. Eu vou pôr o Snips na batalha agora. Até porque a gente não usou o Togepi. Vamos usar o Togechic. Let's go. Oh, só porque eu quero ver ele em batalha. Depois que ele evoluiu, eu ainda não usei ele. Eeey. E ele ganhou um ataque de fada. Super efetivo, ó. Vento de fada. Let's go, Toge... Toge... Ok. Oh, não. Ow. Vai lá, Togechic. Yes. Good job. Mais um. Eu... Esse barulhinho que fica do... Das rodinhas do Togechic. Foi super efetivo. Yes. Good job, Togechic. A Athena está demorando para ela subir de nível. Até essas batalhas são muito barulhintas. Shade. Eu acho que vou ter que lutar contra o outro. Acho que vou deixar isso para você, Leeway. Mantenha o ritmo. Ok. Agora o Hop foi de insuportável para inútil. Gotcha. Flypart. Let's go. É só um pokémon? Bom, eu vou manter a Rosélia aqui. Folha mágica. Vai lá, Rosélia. Ow. Doeu. Apesar que esse pokémon dela também é... É Dark, né? Então o Togechic teria vantagem aqui. Apesar que a Rosélia quase derrubou ela já. Let's go, Rosélia. Eu vou usar o Diga Adreno aqui para finalizar. Garantia. Ow. Uau. Ok. O pokémon dela acabou com a minha aça. Ok. Pelo menos o veneno derrubou. Droga. Eu vou ter que voltar ao centro pokémon. Você derrotou aqui, Piel. Ok. Ok. Graças ao veneno da Rosélia. Piel e cobra pode acordar depois de tanta confusão. Então não faz sentido ficarmos por aqui. Vamos sair daqui. Vamos fazer essas crianças chatas gritarem outro dia. Ok. Tchau, Hop. Tchau. Eway, você e Rosélia foram brilhantes juntos. Veja. BD realmente limpou o chão comigo na última vez que batalhamos. Eu não estou entendendo essa depressão do Hop. Ele está perdendo... Ele perdeu trocentas vezes para mim. E estava tudo bem. Aí ele perdeu uma para o BD e ficou chateadinho. Não me interpretem mal. Eu posso me perder. Batalhar significa que às vezes você precisa perder. Ok. Mas ele disse que ele estava arrastando o bom nome de Lee pela lama. Sendo tão lixo como eu era. Ah, tá. Entendi. Entendi o porquê da depressão. E eu simplesmente não consigo tirar essas palavras da minha cabeça. Se eu sou fraco, as pessoas pensam que Lee também é fraco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Hop. Não sei que lógica você usou para chegar nesse ponto, mas não tem nada a ver um com o outro. Mas eu não quero isso. Não posso deixar Lee ser arrastado para a lama. Ele é o campeão imbatível. Vou demorar um pouco para descobrir isso. Vejo você por aí, Leeway. Não faz sentido. Ah, é verdade. Olá, Pokémon. Se lhe cobra. Eu posso voltar ao... Você é um dos desafiantes do ginásio endossado por Leon, não é? Eu queria tanto ir ao centro do Pokémon curar a Rosélia. Sabe. Mas pelo jeito não. Tem mais interrupções aqui. Hello. O meu nome é Opal. Se você quiser saber mais, dê uma olhada no meu cartão da liga. Você é a líder do tipo fada. Uh, será que o próximo ginásio é fada? O que tem vantagem contra a fada? Eu não sei. Vou ficar de olho em você, criança. Quero ver o que você pode fazer quando se esforça. Ok. Tchau, lady. Tchau. Agora que eu acho que as interrupções acabaram, eu vou lá ao centro do Pokémon curar a Rosélia. E eu corto pra quando a gente voltar aqui. E voltamos. Agora que as interrupções acabaram, vamos em frente. Oh, hello. Let's go. Meu Pokémon super fofo está interessado em seu Pokémon. Let's go. Vamos ver qual é o seu Pokémon super fofo. Bela, Anitta. Oh. O show das poderosas. Uau. Confia aí. Onde eu acho uma? Eu quero uma também. A luz do sol está muito quente. Ok. Eu vou com a Ratena na frente porque ela é o Pokémon com o nível mais baixo no meu time e eu quero aumentá-la. Feche Psique. Vamos ver se tem fada contra fada, hein? Vamos ver se tem efeito. Ok. Causa um pouquinho de dano. Metronomo. Oh, eu quero uma Clefairy. Portador de Fúria. Au, 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 au. Palhaçada. O seu golpe, o Metronomo busca bem um golpe que tem super efeito na Ratena. Mais um. Ok. Eu ia falar, foi um crítico esse. Boa. De novo, o Metronomo. Puxa um Splash aí, vai. Gás venenoso. Oh, Deus. Au, 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 au. Não. Eu acabei de voltar do centro de Pokémon. Valeu. Droga. Vozes armantes. Vai lá. Vai finalizar, hein, Ratena. Yes, good job. Oh, so cute. Cara. Oh. Três subirão de níveis. Good job. Ratena, clarão deslumbrante. Uh. Esse golpe é bom, se eu não me engano. E é tipo fada. O usuário danifica o Pokémon ofonente emitindo o Flash poderoso. A gente precisa disso aqui. Eu vou tirar esse Aromaterapia. Que cura todas as condições de status que afetam a parte... Eu poderia ter usado isso pra tirar o veneno, droga. Tá. Eu vou tirar o Orvalho de Vida, então. Eu preciso de mais golpes fadas. Na party. Let's go. O usuário ataca balançando a cauda como se fosse uma onda violenta e uma tempestade furiosa. Yes. Eu vou tirar esse Salmoura aqui, que eu não usei até agora. Good job. E o Snip subiu de nível. Cara, o Snip está... Subindo de nível muito rápido. Ow. Ow, 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 ow. Clefable, você tem dois Pokémon? Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou pôr... Gyarados. Vamos lá, vou usar você. Eu ia pôr a Vulpix ali, mas eu vou... Mandar o Gyarados. A Gyarados. Clefable. Ow, so cute. Cara, se eu achar uma Clefairy, eu acho que vai ter que ter outra mudança no time. Tá, vamos lá. Água Calda, vamos ver o que esse golpe faz. Ow. Ok. Metronomo. Tiro âncora. O que no nome do Deus é isso? Ok, não foi muito efetivo. Gyarados não pode escapar. Ok. Vamos ver se a cascata causa mais dano. Ok. Metro... É, metrônomo. Fugido do tempo. É, metrônomo. Mano, os seus pokémons estão buscando só golpe forte com o metrônomo. Então tá, né? Água Calda, vai. Finalizando, Gyarados. Go. Sim, bom trabalho, garota. Cara, o... O Snip está ganhando muito XP. Me pergunto por quê. Se é aquele item de amizade que está fazendo ele ganhar mais níveis. Oh, uma Maractos. Acho que é o nome desse pokémon. Tá, deixa eu curar. Atena. Antídoto. E... Tá. E eu tenho uma super poção pra ela. Mas esse item aqui, que eu dei pro Snips, ele era de amizade, ele não era de XP. Item retido. Pera, verificar o sumário. Gizu. Um item a ser mantido por um pokémon. Toque reconfortável de destino, acalma o titular, tornando-o amigável. É, ele é só pra amizade. Por que ele tá ganhando tanto XP? Eu vou fazer um teste. Agora que... Que ele evoluiu. Eu vou dar o Gizu pra Hatena e ver se ela... Se ela... Ganha mais XP. Eu acho que não, porque esse item é só pra... Amizade. Mas, vamos fazer o teste. Talvez seja alguma passiva do... Togetique. E o... Hello. Não, não, não. Não, 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 não. Não. Oh, sabe quem seria bom aqui? É. A Vulpix. Pra lidar com essas... Duas pokémons de planta. Oh, Jesus. Tem um trovão aqui agora, ele vem um susto. Let's go. Vamos ver quantos XP eu consigo ganhar. Ok. Incineral, let's go Vulpix. Uh, beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Só pra finalizar. Extra, míssel de espinhas. Ow, 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 ok. Ow, 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 ok. Para, 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 para. 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 Meu Deus. Ok. Não foi muito efetivo, mas ela tirou quase metade da vida. Uh, ok. Vulpix. Acerto crítico. Yes, ela ficou com raiva. Yay. Let's go Vulpix. Lança chamas. Yes. Esqueceram dos antigos. Incinerar, raio da confusão. Fogo, fato. Hum. Tá. Eu vou trocar o incinerar pelo lança chamas. Let's go. Yay. Good job, Vulpix. Agora eu quero testar o lança chamas nessa outra maraca. Vamos lá. E eu nem vi ser a Tena, girl, mas te dispai agora por causa do item. Uh, vamos lá. Lança chamas, na hora de testar. Vai lá, Vulpix. Oh, yes. Burn them all. Good job, girl. Good job, Vulpix. Good job, girl. Ah, não. Ah, o Snips continuou ganhando 798 XP. Ele vai subir de nível de novo. Daqui a pouco ele tá lá na Rosélia já. Uau. Dude. Por que será que ele ganhou tanto XP assim? Ok. Aliás, ao invés de eu ficar dando super poção pra eles, eu deveria usar o... Uh, eu posso pular aqui. Eu deveria usar o... Acampar. Três ultra bolas. Usar o acampar. Eu deveria acampar. Quais pokémons tem por aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Durante. É uma formiga de metal. Ok. Esse pokémon é dessa região, eu não conhecia. Mas como ele é de metal, ele é fraco ao fogo. Eu imagino que ele seja de metal. Inseto metal. Ele é duas vezes fraco ao fogo. É. Bye bye. Eu me pergunto se esse pokémon tem evolução. E lá vai a Snip subindo de nível. O Rosélio também. Sim, bom trabalho. Ok. Uh, batalha em dupla ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou pôr a Vulpix e a Hatena. É, deixa assim mesmo. Vulpix e a Hatena. Eu queria saber quais os outros pokémon tem por aqui. Qual é esse? Tem um pokémon cinzinho aqui. Eu não consigo ver direito qual é. Ah! Dugthrill. Nossa. Nunca que eu ia esperar que era um Dugthrill. Dugthrill é terra, né? Terra. Ok. Gyarados é contigo. Pokémon não pode ser trocado? Tá, mas eu posso correr. Por quê? Oh! Ok. Ok. Temos um problema aqui. Eu não posso correr e eu não posso trocar de pokémon. Ok. E fogo não tem efeito em terra. Droga. Ow, ow, ow. Não, Vulpix. Droga. Droga. Droga, 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 droga. Ai, dá confusão. Vamos ver se eu consigo... Deixar ele confuso. Ok. Ok. Fogo fato. Será que eu consigo deixar ele pelo menos com o status de queimada? Yes! Yes! Funcionou meu plano. Fogo fato. Go, Vulpix! Yes! Vulpix é cheia das... Das artimanhas. Good job. Extra sensorial. Agora, pra finalizar, hein, Vulpix. Uh-oh. 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 Ah, tá. Não, isso só aumentou. Só fez... Areia. Good job. Good job. Good job. Hey, foi. Foi, 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 foi. Ganhamos. Ok, é um dog trio. Eu vou... Eu vou fazer aquela batalha em dupla ali e depois qualquer coisa a gente acampa. Porque eu ainda não acampei com esse time. Então eu não vi eles em acampamento. Ok, vamos lá pra batalha em... Dupla. Trio. Batalha importante para entender melhor os pokémons. Hora de um check-up. Ok. Equipe médica... Ian e Evelyn. Ian? É assim que se pronuncia? I... Town... Town... Oh, você tem um togetique. Let's go. Luz do sol está muito quente. Ok. Aquele pokémon ali... Eu vou usar o raio da confusão no... Na togetique. Ih, esse pokémon eu acho que... Clarão das lomb... Ok. Vamos testar o novo golpe da ratena. Porque eu não sei o que aquele pokémon ali é. Eu acho que ele é... Dark. Dark inseto! Ah, ok. Ou não. Oh, então ferro tem... Ok. Eu não tenho nenhum... Ok. Temos um problema aqui. Temos um grande problema aqui. Tá, ok. Ah, metal... Então metal é... Forte contra a Fada. Entendi. Eu não tenho... Nenhum golpe metal. Ok. Bom, pelo menos a gente derrubou o problema. Ei, Vulpix. Let's go. Poder ancestral. Ai, ai, ai. Não derrubou, Vulpix. Não, 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 não. Não, 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 não. Uh. não vai dar pra gente derrubar ele tá com sono Ok eu preciso trocar aqui trocar por quem a Rosélia vai e até não é mais um feixe psíquico Pupix volta e aí a gente acampa e faz um uma janta para eles vento de fada e ela é fada também não tinha que ter efeito o qual é não muito efetivo super efetivo Ok droga a droga 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 eu esqueci de planta não tem efeito em fada o cara tipo fada é muito forte só tem um aí se não me engano acho que só tem um tipo que tem vantagem contra eles droga Atena não eu queria que ela ganhasse pontos droga cara dos ela o que eu tô que tinha que acabou com a gente a água calda vai lá Guaridos apesar que não acabou a luta é que foi divertida a luta e agora eu subiu de nível é o que é bom vamos acampar agora né é que eu eu preciso reanimar a Atena só ela nem participa do do acampamento Ok Ok vamos armar acampamento aqui e let's go e a minha barra que é roxa agora eu troquei o a cor dela ó que bonitinhos eu nunca tinha acabado com eles ainda Oi Vulpix vem cá você que tá mais perto de mim vamos brincar Oh meu Deus tem um gostoso já Vulpix parece querer jogar uma bola saltitante Ok vamos brincar eu vou pegar a bola para você eu vou pegar a bola para você Vulpix volta aqui a droga vem cá ó pega a bola pega a bola vai lá pega a bolinha ei togatik Ok muito obrigado mas era para o Vulpix pega lá Vulpix Ok todo mundo vai pegar a bola menos a Vulpix Ok deixa só esperar a Atena trazer a bola de volta Vulpix quer brincar muito tem que o Atena mas era para o Vulpix para Vulpix vai lá pega Ah desisto Vulpix ninguém vai deixar você brincar com a bolinha ninguém Ok e agora ela não me entrega a bolinha oi togatik thank you Ok vamos conversar Togatik está preocupado com o ambiente ou você não gosta do sol Vulpix tá cheio de energia Ok Vulpix quer jogar como Poketoi ok Vem cá vamos vamos brincar com o esse aqui que aí ninguém pode pegar a bolinha de você só bate nele bate nele bate 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 mas que caramba deixa Vulpix brincar como vocês são Vulpix ninguém quer brincar com você ninguém quer deixar você brincar com o brinquedinho Oh meu Deus tá então brinca vocês dois juntos Vulpix tá gostando de acampar que bom Vulpix tá preocupado com o ambiente Ah qual é tem sol aqui você é de fogo você gosta Atena vem cá como você é barulhenta meu Deus você fica gritando no fundo tudo bem Atena quer brincar muito vamos conversar Parece cansada e com fome Ah tá eu vou cozinhar para você já já tá Deixa eu conversar com quem tá faltando gente aqui Cadê a Rosario e a Guiarados elas estão lá no fundo Ok Oi barulhenta você é teu barulhenta quer jogar com um Poketoi ok Ó bate 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 nele isso Boa Ó pega a bola vai lá pega a bolinha corre lá Antes que o Tugetique pegue a bolinha de você Oi Quer jogar com uma bola só distante A Atena tá pegando Que coisa que você tem com essa bola hein E você não deixa ninguém brincar só você quer Pronto boa menina ok Eu preciso conversar com a Rosario e a Guiarados Ou elas não querem conversar Elas estão bugadas lá no canto Ok Nenhuma delas quer Oh meu Deus você dormiu Coirinha gostosa Deixa ela dormir E a Rosario e a Guiarados não querem brincar Enfim Deixa eu cozinhar pra vocês que eu preciso Reabastecer a vida de vocês Eu vou fazer de maçã Não eu vou fazer de raiz Tem bastante raiz aqui Frutas Eu não sei Quantas frutas eu tenho Eu preciso começar a pegar mais frutas Frutas cíticas Três Fruta morango Três Fruta lemão Três Falta mais uma só Qual que eu vou colocar? Fruta dasco vai Let's go Vamos cozinhar Eu espero que fique bom hein gente Eu espero que fique bom Let's go Vamos lá Eu nunca vou aprender O timing dessa chama E aliás eu nunca sei como O quão bom é deixar o O tamanho da chama Se é bom deixar Tipo Pequena Ou se eu preciso aumentar mais ainda Ok Hora de mexer Let's go Vamos ver se vai sair brilhinho Ae começou a sair brilhinho Sinal que tá ficando bom Pelo menos foi isso que a moça disse lá atrás Eu estou confiando na moça hein Tá saindo brilhinho Então é sinal que tá bom E não tá queimando Ok Hora de colocar amor Acho que foi Vamos ver o quão bom vai ficar Ai eu amo essa parte de acampamento A área selvagem e o acampamento Pokémon São minhas coisas favoritas nesse jogo Eeeeeee Vamos ver se ficou comestível hein E a gente tá quase com o time completo agora hein Curry de ervas e ervas Uau Vamos ver se ficou bom Vamos ver se ficou bom Espero que tenha ficado Eeeeeee Uuuu A Vulpix custou Ficou comestível Brinca Clássico por Raja Yes Yes Agora eu posso... Gyarados vem cá A gente ainda não conversou Tudo bem Parece que Gyarados quer jogar com uma Pokébola só distante Ok Vem cá Gyarados está ansioso pra jogar Ok Ahn... Tá Pega a bola Corre lá Antes que o Snips pegue a bola Vai lá Você não vai pegar a bola? Ok Ninguém vai pegar a bola mesmo? Ok Ah então no caso Brinca com esse Já que você não foi buscar a bola Eeeeee Boa Era pra você ir pegar a bola Mas você não foi Gyarados quer jogar com um Poké-Toy Eu acabei de... Oh Eeeeee Boa Engraçado é que se brincasse Disse com... Um Gyarados na vida real Ela iria arrancar sua mão fora Ok Gyarados quer jogar com uma bola só de touch Eu também queria mas você deixou... Oh! Obrigado Snips Cara Infelizmente eu vou te chamar... Meu Togetic de Snips Ó Pega a bola Lá atrás Corre Vai Gyarados Vem 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 Corre 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 Quem vai pegar primeiro? Snips ou Gyarados? Meu Deus Ok Snips Você precisa... Eu amo você Mas você precisa deixar as outras pessoas Brincarem também Que caramba Tá preocupado com o ambiente Oh meu Deus A Ratena e a Rosélia estão brigando Não! Não briguem! Snips Faz alguma coisa Elas estão brigando Não! Ok Temos problemas na par Talvez a Rosélia tenha mandado a Ratena calar a boca porque ela não para de ficar gritando Você é muito barulhenta Você é muito barulhenta Jesus Tudo bem? Está preocupado com o ambiente? Vamos conversar Está cheio e satisfeito Que bom Dá para você fazer menos barulho? Rosélia vem cá Eu não brinquei com você Quase metade do episódio vai ficar nesse acampamento, gente Rosélia quer jogar com um PokéToy Ok Você é a última que eu vou brincar e aí a gente continua a jornada Senão o vídeo vai ficar tipo só a gente aqui no acampamento Dá licença, cara Vai lá, Rosélia Bate, 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 bate Aí! Boa! Boa! Ok Eu não vou jogar PokéBala senão o Snips vai pegar Rosélia está gostando de acampar Ok Oi Snips Gente, como você é manhoso Você é daqueles pets que exigem atenção 24 horas Rapaz Não, chega Ok, gente Vamos sair daqui Senão o vídeo vai ficar só nesse acampamento Seus Pokémon descansaram de acampar e com isso ganharam pontos de experiência Ei! Snips subiu de Ele respira e sobe de nível, gente Ok Pelo menos a rateia não subiu de nível também Let's go Vamos continuar a jornada Então a gente vai ficar preso aqui Oh, tem mais batalhas aqui Yes Please and thank you Oi moça Vim de muito longe para assistir o desafio do ginásio Adoraria a oportunidade de lutar contra um desafiante do ginásio Well, nice to meet you Mochileira é... Dione ou é Daione? Porque as vezes o i tem... Tem pronúncia de ai Ok Lutador Lutador Eu preciso de... Lutador é fraco contra voador Eu não tenho igual que voador ainda Porque eu ainda não tenho um togekiss Mas... Eu não sei se... Lutador é fraco contra fada Eu vou fazer o teste Força bruta Força bruta Au, 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 au Ok, isso aumenta o ataque dele Ataque e defesa Ok Vamos ver se fada tem efeito contra o lotador Força bruta de novo Meu Deus, a hora que ele me bater vai doer de um tanto Ok Ok, fada tem efeito contra o lotador Então usa o clarão dos lumbrantes, vai lá Eu to falando gente, tipo, o fada é muito forte Eles tem vontade de encontrar tudo e acho que só... Metal que é forte contra eles Ou seja, no ginásio de fada eu vou sofrer pra caramba Movimento baixo Ai, vai doer Ai, 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 ai Ok Não teve efeito, mas Contanto que ele ficou ganhando buff com força bruta Ok Let's go Ganhamos Isso porque eu acabei de acampar e você Tomou a vida inteira da ratena, droga Não tem problema, ainda bem que eu tenho super poções aqui Boa E vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente Que eu perdi a maior parte do episódio em acampando Mas eu queria ir pra aquela... Ok Dois peixes fossilizados Um fóssil de antigo Pokémon que já viveu no mar Parecia um mistério Uh, será que vai ter algum lugar que vai... Desfossilizar isso aqui e vai me dar Pokémon novos Ok Eu queria vir aqui porque tem um item aqui Ar de luz Ar de luz Ar de luz Movimentos de proteção como tela de luz e refletir serão efetivos por mais tempo Oh, eu não tenho esses movimentos E infelizmente Infelizmente eu não tenho esses golpes na minha equipe Mas enfim Tem um item aqui Cavar Oh, a cidade tá logo ali Usuário se enterra no chão Ok Ok Moça, você tem algum item pra mim? Você gostaria de acampar? Não Eu gostaria de falar com ela Quando você brinca com um Pokémon no acampamento Eles, às vezes, ficam com fome Faça curry e coma com um Pokémon Eles ficarão alguma coisa que eu pulei Então vamos fazer curry juntos no meu acampamento? Sim? Não Porque eu acabei de fazer lá atrás, amor Sinto muito, mas eu não vou me juntar ao seu acampamento Olá O meu nome é Karalis Estou pesquisando fós... Oh Aqui está Fósseis e itens Os fósseis negalais são divididos em duas partes Superior e inferior por algum motivo, hein? Estranhamente Não importa qual parte seja superior ou inferior Você combine Elas podem ser restauradas juntas Talvez dentro desse mistério seja chave para entender esses Pokémon combináveis, hein? Combináveis, hein? Gente, próximo gameplay que eu vou fazer no canal Me lembre de não trazer um jogo em que eu preciso ficar lendo Que eu não tenho dicção pra isso Eu achei que você ia... Reviver meus fósseis Mas ok Achei errado Pera, como é que eu vou pra cidade? Não é por aqui? Não tem por onde eu sair aqui Eu tô confuso Eu tô bem confuso Qual é o caminho certo, então? Oh Tá Então eu subi a escada errada Deve ter outra escada ali pro lado Que eu pulei Né, moça? Ah Tem essa escada aqui E tem outra batalha ali Mas Ah, tá, 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 tá Tem um caminho ali por trás Olá, moça Vamos batalhar Deixa eu ficar de olho aqui, gente Porque eu raja Você não vai lá na cortina de luz, hein? Uma modelo que também é forte na batalha É quem eu sou Good for you Você foi desafiado por modelo Nicola Ok, Nicola Vamos ver Kurupi Será que você é inseto terra? Kurupi Hum, eu vou tentar lançar chama só pra ver se Eu tenho que ficar de olho no raja aqui? Oh Yes Vulpix Eu tenho que ficar de olho no raja aqui pra ele não ir lá nas luzes E puxar tudo pro chão Tem Penhor Oh, esse é aquele Pokémon inseto ferro, né? Eu vou manter o Vulpix Ok, é você mesmo Lança chamas, let's go Pra finalizar, hein, Vulpix Cara, eu amo a minha Vulpix Desculpe a todo mundo que ficou bravo comigo por eu ter deixado meu inicial Pra trás Eu não sei ainda se ficaram bravos não, porque o vídeo ainda não foi pro ar Quando eu tô gravando isso aqui, o vídeo que eu deixei ele pra trás ainda não foi pro ar Mas se você ficou bravo, me desculpe, mas eu prefiro minha Vulpix Mesmo se eu perder quem sou, o encanto do Pokémon nunca desaparecerá Amém Amém, igreja Let's go, vamos em frente Ai, raja, não me morde Ai Cacete de gato O raja também ficou bravo por eu ter deixado o inicial pra trás Ele começou a me morder Olá Pokémon também é arte, se nós dois dermos tudo de si Ok Artista Duncan Duncan enviou Coffin Última vez que eu lutei contra um Coffin Na área selvagem, ele explodiu meu Pokémon Ok Super efetivo, extra sensorial É psíquico É psíquico Oh, psíquico tem vantagem contra veneno Gacha, bom saber Bom trabalho, Vulpix 34 Sim Sudowood Sudowood é pedra Pedra, ok Vou mudar Gyarados, eu preciso de você Let's go Let's go Let's go Boa Gyarados, a hora de usar a água cauda Let's go Ok, não finalizou, mas Excuse you Gchu Ah, é porque O Looded O Loaded A Loaded Argateität Foi. Deu um trabalhinho, mas foi. Reslips parou de ganhar nível. Ainda bem. Tá. Vamos dar o... Eu não sei se vai ter outra batalha no caminho até a... A cidade. Mas eu vou dar as posições para a Gyarados. Ai, Raja! O Raja fica embaixo da minha mesa só pra ficar me mordendo. É impressionante. Tem alguma coisa pra cá? Não. Ei, chegamos na cidade! O que será que vai... Uh! Oh, gosh. Eu ia falar, será que vai ter interrupção na cidade? Vai, porque o Hop já tá ali! Mas que cidade bonitinha! Gostei. Sim, essa música, bicho! Eu nem queria ter entrado no centro do Pokémon só pra ouvir a música. Let's go! Thank you, enfermeira Joy! Ok, vamos ver se alguém aqui vai me dar alguma coisa. Hello, Daddy! Ei, eu tenho toneladas de coisas boas. Vou compartilhar um pouco com você. Dois dragões fossilizados. Ok. O fóssil de um antigo Pokémon que já vagou pela terra. Parecia um mistério. Ouça, vou te dar algumas dicas sobre os fósseis. A professora da Rota 6 restaurará os fósseis para você. Se quiser coletar fósseis diferentes, vá para a área selvagem. Oh! Procure-o sozinho ou pergunte a dupla escavadora. Nice! Thank you! Mais alguma coisa pra fazer na área selvagem? Treinar na montanha. Que faixa preta poderosa você é? Uh! Isso é um date? Meus Pokémon são os que treinam. Meus Pokémon são os que treinam. Eu apenas me visto à parte. Só isso. Ok. Bem-vindo à loja Pokémon. Deixa eu ver o que você tá vendendo, tio. Eu preciso de mais super poções. Eu vou pegar mais umas... Oh! Mais umas 10. Ok. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Vamos lá fora ouvir a música maravilhosa dessa cidade, que eu amei já de paixão. Tem um item aqui, né? Pedra... Eu ia falar Preda. Pedra do Crepúsculo. Uma pedra peculiar que pode fazer com que certas espécies de Pokémon evoluam. Ele mantém as sombras tão escuras quanto possíveis. Uh! Ah, é o Pokémon trevoso que evolui com essa pedra. This song, bitch, yes, work. Já é a minha cidade favorita do jogo. Toda vez que vejo as ruínas, estou apaixonado por elas. Por que elas são atraentes pra mim? Por que elas... Por que elas são tão atraentes pra mim? Eu me pergunto. Estamos usando o mural para trazer mais negócios à nossa cidade. Na verdade, estamos fazendo isso há muito tempo agora. Essa cidade é muito linda, cara. Eu já estou amando essa cidade. Hello, lady. O Pokémon do meu tio aqui está diminuindo. Porém, os Pokémon que contratamos para o Poké-Trabajo estão afiados. Oh! Cute! Eu queria muito não ter que lidar com o Hop ali. Eu queria explorar a cidade. Veja nossas pechinchas. O que você está vendendo? A parquinha de hoje é... Capa do Ceifador. E é 3 mil. Você ainda quer... Sure, let's go. Vamos ver o que é isso. Capa do Ceifador. Sounds intimidating. Um pano imbuído... De energia espiritual. Terrivelmente forte. É amado por um certo Pokémon. Ok. Ok. Então fazer uma tarefa para mim. Se você puder trazer o que preciso hoje, darei uma boa recompensa. Hoje estou comprando pó estelar. Eu acho que eu tenho isso. Parece que você trouxe o que eu preciso. Pago 4 mil pó estelar. Sim. Thank you. Muito obrigado. Eu ia falar. Eu acho que eu peguei alguns na área selvagem. Vamos brincar com o Brozong. Ok. Onde está a sua boca? Que horror, criança. Sai debaixo do Pokémon. Eu quero usar Brozong na minha cabeça. Gente, se esse Pokémon cair em cima de vocês, vocês morrem. Brozong pode realmente fazer chover? I don't know. Eu não tenho um... Deve ter um item aqui atrás. Então, tem 3 Jiglets. Jigli, Jigli, Jigli. Mas não tem itens. Não mesmo? Tem essa passagem ali, mas não tem nenhum item. Ok, eu vou subir no telhado. Porque deve ter alguma coisa lá em cima. E eu sou uma criatura curiosa. Oh, viu? Tem um item ali. Como é que eu vou chegar lá? Não sei. Mas eu vou subir no telhado da casa das pessoas. Olá. Olá, você pegou um monte de Maractus? Que tal trocar pelo meu Impidimp? Eu não tenho Maractus. Sorry. Revestimento metálico. Ok. Aumentar o poder dos pokémons tipo metálico. Eu não tenho nenhum metálico. Eu precisava de um. Principalmente se esse ginásio ali for realmente o de fada. Venosho? Encharca o alvo em um líquido venenoso especial. O poder desse movimento é dobrado se o alvo for envenenado. Seria bom pra mim a Arbok que eu tinha em Ultramoon. Saudades do meu time de Ultramoon. Gente, eu amo tanto aquele time. Falaram tão mal daquele time e eu amo ele de paixão. Ok, vamos lá. Oh, tem item aqui. Ataque XP. Thank you. Por que não comprar algumas lembranças de ruínas? Eles são muito valiosos, você sabe? Você só pode obtê-los aqui. Thank you. Eu já tenho bagagem suficiente, companheiro. Eles parecem legais, no entanto. Ok. Eu queria entrar na casinha. Mas ok. Lee Wei. Oi, Rob. Ainda não tenho muita certeza do que devo fazer sobre tudo que eu disse antes. Sobre eu ser fraco e arrastar o bom nome de Lee. E tudo, sim. Mas a única coisa que eu posso fazer é ficar mais forte, certo? Então eu vou experimentar todos os tipos de coisas diferentes contra você e ver o que funciona. Ok. Vamos lutar, Rob. Então vamos fazer isso. Eu aposto que uma batalha contra o meu verdadeiro rival me ajudará a acertar a cabeça. Tá, só que você sabe que você perdeu para o BD, você vai perder para mim também, né? São duas derrotas consecutivas para alguém que está abaladinho. Eu não sei o quão bom isso vai fazer. O que é isso? Ok. Tudo que estou procurando é a vitória. E conto com você para alguma coisa. Ok. Mas Rob já não tinha um... Um Pokémon voador. Eu acho que esse aqui é voador. Usou colher. Ow! Ok. Eu não sei qual é o tipo desse Pokémon. Por que é água? Por que é água? Espera aí. Rosélia, eu preciso de você. Porque o fogo não teve efeito nenhum, ele deve ser água. Água voador. Ataque de fúria. Au, 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 au. Para, 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 para. Acerto crítico, ok Boa, Rosélia Vamos ver O quão efetivo é o golpe planta nele Folha mágica, let's go, Rosélia Eu nunca vi esse Pokémon Ok, ele não é Ele não é água Quando eu acabei de ir embaixo d'água Ele é água Mas por que o... Por que o golpe de planta não teve efeito Usou o giga-dreno, mas não vai ter efeito Porque ele não tá ali Ok O que foi isso, cara? Ok Silly cobra Oh Silly cobra Eu vou manter porque eu acho que essa cobra Ela é... Terra E planta tem vantagem Contra terra É, ela é terra Let's go Silly cobra Quem não apontaria um golpe super eficaz Se tivesse a chance, certo? Exatamente, Hop Let's go Snips subiu de nível Rosélia também Let's go Snips quer aprender salva-guardas Salva-guardas? Hum, parece ser um bom... Eu vou tirar o Orvalho da vida Boa Salva-guardas Let's go Quacky Que Pokémon é esse? Eu vou manter só porque eu quero ver Eu não sei que Pokémon é esse Ah É a evolução do inicial dele Tá, 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 tá Eu vou mandar Minha Vulpix aqui Ei, Hop Eu não tenho mais meu inicial Eu sou uma pessoa horrível que deixou meu inicial pra trás Experimente nosso verdadeiro poder Nosso poder verde continua a crescer mais forte Nosso poder verde? O que é isso? Ok Vamos fazer chamas Vai, vai lá, Vulpix Derrubar Au, 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 au Ok Ok Ele ainda roubou meu item Filho da mãe Ok Snips Eu preciso de você Apesar de eu ainda não tenho Eu ainda não ter Um golpe voador com Snips Por que 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 eu tô chamando meu togtick de Snips, gente? Esse nome é horrível Ok, eu preciso reviver o Vulpix, urgentemente Reanimador Usar esse item Ok Folha navalha Não é muito efetivo Não é muito efetivo Mochila Vamos ver Vou só dar uma super poção Para Vulpix E aí a gente A gente joga ela na batalha Ok Agora sim Vulpix Hora da sua vingança Vai lá Vai lá Ok É agudo Vulpix, eu preciso que você acerte esse golpe Eu preciso que você acerte esse golpe Usou Honda Ai, qualé, qualé, qualé Aguenta, Vulpix Aguenta, 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 aguenta Boa Por favor Finalmente Boa Vulpix Boa, ela voltou com raiva Ou como eu acho que o Hopi vai usar alguma... É Eu ia falar, ele vai usar alguma porcaria aqui Eu não vou arriscar Eu vou mandar o lança-chamas de novo Boa Vulpix, vamos Vamos Eeeeeeey Que área dos subidos níveis Toxel Toxel é aquele veneno, certo? Veneno Hum Veneno também tem vantagem contra a fada Certo Eu vou manter a Vulpix aqui Ah, ok Hopi Eu li tudo que você falou Tudinho É verdade Então não é só ferro que tem Metal, aliás Que tem vantagem contra... Ah A Vulpix tem um golpe Extra sensorial Let's go Não é só metal que tem vantagem contra... Espada Veneno também tem O que minha... A Rosélia tem um golpe de veneno Então ela vai ser minha arma secreta No ginásio contra a fada Minha estratégia... Ok, whatever Oh Whatever Oh Oh A Hatena está evoluindo Oh my gosh Eu não sei qual é a evolução dela Pode ser que destrua O Pokémon pra mim Let's go Hum Oh my gosh She's so cute Hatrem Oh She's so cute Hatrem serão adicionadas ao Pokédex She's so cute Psíquico Eu achei que ela era tipo fada Usando as tranças em sua cabeça Ele esmurra os inimigos para fazê-lo se acalmar Um golpe dessas tranças nocauteia um boxeador profissional Ok She's so cute Balanço violento Ok Ela é fofa e agressiva Meu tipo de Pokémon Sombrio Ok, agora a gente tira o Aromaterapia Deixa eu ver o que faz O usuário gira violentamente o corpo para causar danos ao todo o seu redor Ok Bom, já que nocautei um boxeador profissional Eu quero esse gol She's so cute Amei ela Eu tentei trocar os membros da minha equipe para aumentar o potencial deles em todos os confrontos Mas nós simplesmente não conseguimos entender de alguma forma Talvez seja por isso que ainda estou tão fraco Oh meu Deus, Hop, por favor Eu não preciso da sua pity party Mas Lee é realmente o melhor treinador E não quero que as pessoas riam dele porque o irmão mais novo dele é um lixo Eu não posso Gente, eu não sei lidar com essas neuras do Hop Não é o suficiente Eu tenho que me esforçar mais e mais e mais até que ninguém ria Estou de saída, companheiro Vão encontrar todo tipo de Pokémon do qual Realmente possa extrair força Tá, boa sorte Hop, tchau Tchau Gosh Aquela criança Os desafiantes devem lutar pelo bem de seus próprios Pokémon Por que se preocupar em salvar o nome do campeão? Boa pergunta, Opal Todos sabemos que ele é imbatível Exatamente Enfim Aqui está algo para me deixar assistir a sua batalha Cartão da Liga do Alistair Agora vá, criança Você vai para o ginásio de Stone Onside, não é? O desafio do ginásio é para se divertir Então, o ginásio não é de fada, o ginásio é o de fantasma Alistair é o treinador fantasma, não é? Eu estou confuso Gente, vocês estão me deixando confuso na ordem do ginásio Eu achei que eu ia enfrentar dragão, depois fada, agora eu vou enfrentar fantasma O que tem vantagem contra fantasmas? Psíquico, não é? O que o Garry, o que o Ash usou o Garry, o que o Ash usou contra Sabrina Não, ele usou o fantasma contra a Sabrina, porque a Sabrina era psíquico, então... Tá Eu estou confuso Eu acho... Acho do verbo, não tenho certeza, que fada tem vantagem contra fantasma Se for, eu tenho... Uh, tem uma escada aqui Se for, eu tenho a Hatrem agora e a... Bote rachado? Um bule de chá peculiar que pode fazer evoluir uma certa espécie de Pokémon Pode estar rachado, mas o chá derramado é delicioso Ok Só tinha isso aqui? Ah não, tem mais pra cá Então, eu tenho o Snips e a Hatrem agora pra... Com golpes de fada Deixa eu só ver se tem algo a mais nessa cidade agora que eu acho que eu posso explorar O que tem pra cá? Olá moça, alguns Pokémon vivem nas montanhas, outros vivem nas florestas, tantas espécies diferentes Eu posso ir pra lá? Algo vai me... Acho que algo vai me interromper de sair da cidade antes de ir pro ginásio Eu quero ver se essa cidade... Tem alguma loja de roupa Porque eu ainda não vi Olá, sir Um estádio de ginásio impressionante Ok, eu ia falar com o velho, mas eu falei com a criança Os lugares onde você pode usar Danamax e seu Pokémon são conhecidos como pontos de poder... Pontos de poderes Os estádios de ginásio da região de Galar são construídos sobre esses pontos de energia Fun Very fun Olá, lady O oceano, hein? Não é uma montanha, hein? É Ó Eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra What the hell is that? É o famoso mural de Stoneside Dizem que é uma obra de arte muito profunda Cool Ok Eu quero ver... Tentar se eu... Testar se eu posso sair da cidade por aquele lado ali Sem que ninguém me interrompa Se eu não puder, a gente... Encerra o... Eu posso sim, ninguém me interrompeu Uh, o que cara que tem por aqui? Oh, o Bosque de Gleamwood Isso é lindo Será que eu vou poder explorar isso aqui? Ou... Uh... Ou será que a equipe L vai... Oh! Tem Pokémon por aqui! Morgrim... What the hell is that, dude? Que... Que... Desgrama de Pokémon emo é esse? 35? Ok, ok Vamos ter problemas aqui Tormento Ow, 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 ow Vulpix Vulpix deseja ser acariciado Eu desejo correr, Vulpix Ok Ok, talvez eu não deva estar aqui ainda Mas... Sem problema Vamos ver quais Pokémon tem Será que eu vou poder... Eu acho que a equipe L não vai deixar eu seguir em frente Oh, you're cute! It's pretty! Nível 35? 35, ok Eu só queria ver quais Pokémon Tem pra cá Olá Oh! É tão lindo! Ok Impedindo Acho que esse é o Pokémon que o cara queria trocar por um... Por uma coisinha Ou outro Pokémon que eu esqueci o nome Qual que ele pediu Impedindo 35 31, aliás Eu acho que esse dá pra gente lutar contra Vamos ver se fogo tem efeito Tem Baita do efeito Ok Ow Impedim pisou Garantia Ok Ok, Vulpix Boa Extra sensorial Bom golpe Vamos ver se esse derrubo Droga, não derrubou Mas acabou a luta, certo? Acabou Sim Ok, nice Nice Eu tô achando que a equipe L vai... Não vai deixar eu passar Você não pode nos afogar, companheiro Vamos apenas aumentar o volume Marnie! Isso significa vitória pra mim Como o Paddy Neck 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 De... Whatever De Grow Life Um osso, o Marnie vai te mandar pra casa É... Eles não vão deixar eu passar Que droga! Mas isso é lindo Será que eu posso ver quais outros Pokémon tem por aqui? Ok 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 Ponyta Você não poderia fugir Ok Ponyta usou o pisotear Ow Deixa eu sair Thank you Eu não sei se eu quero uma Ponyta daqui Eu acho que ela é só tipo fada Mas eu quero ver quais outros Pokémon tem por aqui Ok Você é tipo planta Eu lembro de você em Sun and Moon Eu lembro de você em Sun and Moon E você é tipo planta O... Bitch, algo me diz que quando eu puder explorar esse... Esse bosque aqui Eu vou curtir esse lugar Diga Adreno Eu vou sair desse mostro Ele suposto que ela é sumir Esse bosqueay antes que ele acabe com... Com os meus Pokémon Eu só eu vou derrubar esse aqui E ai 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 aiai ai OK Ok, bom trabalho. Ok. Nível 35, vamos lá. É, algo me diz que quando eu puder explorar esse bosque melhor, eu vou curtir esse lugar. Mas fica pra depois que a gente passar do ginásio. Enfim, gente. Deixa eu só ir ao centro do Pokémon recuperar a Vulpix. E aí a gente finaliza esse episódio. Esse episódio foi legal, eu curti. Apesar de a gente não ter feito muita coisa. Ok, Pokémon recuperados. E agora a gente vai pro ginásio, que eu ainda não sei que tipo é. Eu acho, pelo que a Upombe falou, ela falou pra enfrentar a Alistar, se eu li certo. Então agora o ginásio é tipo fantasma. Ok. Eu fiquei animado com o próximo episódio. Porque depois do ginásio eu acho que a gente vai poder explorar aquele bosque. E aquele bosque parece ser interessante. Bem interessante na questão de Pokémon que eu vou encontrar por lá. Curti. Mas é isso. Eu vou terminar o episódio de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. O episódio que vem a gente vai fazer o desafio do ginásio. E eu espero que eles me deixem explorar aquele bosque. E então eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.